Alô a todos, bem-vindos a este esperado e complexo tutorial do Tocha Humana em After Effects CS3. Aqui fala Bruno Aum para VFX Produções. Antes de mergulharmos neste longo tutorial, deixe-me informar a vocês que já está disponível à venda o DVD do vídeo curso em After Effects, modo básico, exclusivo no nosso blog. O endereço está aí na tela e lá você vai encontrar todas as informações necessárias para adquiri-lo. Passemos então ao que interessa, mas antes eu gostaria de comentar que usaremos alguns efeitos que exigem recursos tremendos de processamento e, portanto, eu gerei a mídia em baixa resolução, de 320x240. E honestamente, eu não sei como computadores mais antigos poderão comportar em certo ponto deste tutorial, mas vale a pena tentar. Além disso, gostaria de avisar que este efeito requer o clipe do personagem filmado contra fundo verde, ou seja, vai necessitar de transparência alfa aplicada. Com isso em mente, eu já importei o meu clipe aqui com cromagem aplicada. Eu vou trazê-lo para o botão New Comp. E eu fiz aqui a transparência com Keylight. E nós vamos pular esse processo aqui para poder ganhar tempo. Se você necessita de ajuda nesse quesito, você pode procurar um tutorial que a gente tem aí dedicado a esse procedimento. Então, vamos continuar aqui agora. Eu vou nomear, vou renomear aqui a minha composição para principal. A gente vai ter muitas composições e pré-composições. É importante que a gente organize o projeto para não ficar perdido lá na frente. E aqui também eu vou nomear o layer aqui de personagem. E eu vou duplicar esse layer pressionando Ctrl D no meu teclado. E vou nomeá-lo pressionando Enter no teclado, se você não sabe, para silhueta branca. Então, vamos estar pintando esse layer. E esse layer vai ser usado para emissão das partículas. Então, com ele selecionado, eu vou em Efeito, Generate, Fill. É um efeito que preenche toda a extensão do layer, deixando apenas a transparência sem preenchimento. E tudo o que eu tenho a fazer é mudar a cor para branca. E em seguida nós vamos pré-compor esse layer. Eu vou aqui no menu Layer, Precompose. Pode ser silhueta branca, comp 1, não tem problema. Move todos os atributos para a composição, clico OK. Muito bem. Em seguida, eu vou criar um novo sólido. Pornomearei Partículas. Preto, tamanho da composição, clico OK. E vou digitar aqui no meu painel de efeitos Particle Playground. A gente tem aí vários, não vários, digamos três, né? Sistemas de partículas mais famosos dentro do After Effects, que são o Trapcode Partícula, o CC Particle World e o Particle Playground. Eu considero esse Particle Playground o mais científico dos três. Então, nós vamos estar utilizando ele. E vamos então fazer as mudanças necessárias. A primeira coisa que eu vou fazer é... Eu vou tirar aqui o Partículas por segundo. Vou botar em zero. Vou abrir a gravidade. E vou botar a direção de zero graus, de 180 para zero. E agora a gente vai no Layer Exploder, que esse é o grande trunfo desse plugin aqui, que os outros não têm. Pegar o Layer Silhueta Branca Comp 1 como fonte para a explosão das partículas. Veja o que ocorre aqui. Ele já está gerando partículas a partir do Layer. A partir desse ponto, você vê que a renderização aqui fica extremamente comprometida. Olha o tanto que demora para reproduzir o quadro. Era isso que eu estava me referindo. Isso aqui realmente não tem jeito. Ele é muito pesado. Então, a gente vai continuar configurando algumas coisas aqui. Deixa eu voltar aqui em cima. Aqui a velocidade de dispersão, eu vou botar para 60. E o raio, a gente aumenta para 3 aqui. Ok? Muito bem. Em seguida, nós vamos criar um novo sólido. Preto também. O qual eu vou fazer a pré-composição. e eu vou chamá-lo de Fractal primeiro. Fractal. E vamos em seguida pré-compô-lo. Ok? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou editar dentro dele. Eu vou pressionar Alt. Eu vou dar um clique duplo nele. Selecionando o layer Fractal aqui, eu vou em efeito. Generate Ramp. Vamos fazer um gradiente básico, default. Não precisa de mudar nada. E agora nós vamos aplicar aqui um efeito chamado Turbulent Displace. Vou clicar e arrastar para o meu gradiente. E em seguida, nós vamos fazer as mudanças necessárias aqui. Vamos mudar o Amount aqui para 500. Vamos mudar o tamanho para 12. A complexidade para 4 ou 5. 4. E você vê que ele já vai tomando aqui uma forma de fogo, né? E vamos também animar a evolução ao longo do timeline. Eu vou pressionar Alt e clicar no Stopwatch. E eu vou digitar aqui Time T-I-M-E asterisco vezes 1000. Clico fora do quadrinho para aceitar e vejo o que ocorre aqui agora. Nós vamos utilizar esse fractal como máscara para partícula, tá? Você já vai entender isso. Deixa eu ver aqui se já está faltando, se precisa de mais alguma coisa. Não, tudo bem. Eu posso fechar aqui o fractal. Eu posso desligá-lo. Eu posso até trazer para baixo. Ele não vai precisar de aparecer. Tá ok. E nós vamos voltar aqui no layer das partículas. Voltar no plugin. E vou alterar esse Persistent Property Mapper. E vamos usar aqui o layer. Fractal Comp. E vou mudar o MapRed para Opacidade. Vou botar o mínimo para menos 0.2. Vou botar o MapGreen para Y Force. E o máximo para menos 30. Uma prévia aqui já mostra que a gente tem o sistema de partícula emergindo da nossa silhueta branca. Vê que é bem complexo. Não tem nem base para tentar explicar isso daqui. Mas por enquanto é isso que a gente vai estar fazendo aí. Então, o nosso tempo está acabando. Eu vou ficando por aqui. E nós temos muita coisa a fazer ainda. Vai dar uns dois ou três tutoriais. Eu só gostaria de lembrar você mais uma vez que o nosso DVD com curso completo de After Effects Modelo Básico está disponível no nosso site. E a gente retorna no próximo tutorial. Aqui falou Bruno A1 para VFX Produções. Até lá.